O secretário Mansueto, que esteve aqui, colocou que as críticas do setor de TIC, por exemplo, à reforma do Pisco Fins, elas não são justas porque o governo ainda não apresentou a sua proposta oficial e que ele garante que a proposta terá um consenso com as partes. Se houver a mudança, como o próprio presidente Michel Temer anunciou, o que pode ser feito que não desagrade tanto ao setor de TIC? Quer dizer, no modelo que está proposto hoje, tanto o TI quanto o Telecom rejeitam a mudança. O que pode ser feito de consensual nessa matéria? Veja, em primeiro lugar, eu acho que não é, pelo menos do ponto de vista do setor de TIC, a gente não tem críticas, a gente tem preocupações. Preocupações, inclusive, com o fato de que tem pouca informação sobre a estrutura desta reforma. O pouco que foi comunicado não formam um quadro coerente. E a preocupação, eu já, inclusive, externei isso em outros fóruns, é com o impacto que a política tributária tem sobre o mercado laboral. Quando você pega e faz uma transformação de um tributo, como é o que tem sido dito no caso do PIS e Cofins, que hoje, na maior parte, para a maior parte dos setores de prestação de serviços, e isso vai muito além de TICs, muito além de Telecom, nós estamos hoje em um regime cumulativo, com uma alíquota de 3,65. Quando você transforma esse regime, que hoje é cumulativo, que não é o ideal, para um regime não cumulativo, e diz que vai haver uma equalização de alíquotas, que foi uma das afirmações que foi feita, com o resto dos setores, ora, a indústria hoje está com uma alíquota de 9,25. Então, essa equalização, pura e simplesmente, ela já seria um aumento gigantesco de carga tributária. Bom, disse também o seguinte, não, mas agora nós vamos simplificar o modelo de créditos no regime não cumulativo. Tudo que a empresa receber nas notas fiscais de entrada, ela vai poder debitar do imposto a pagar. Sensacional. Redução de custos de transação, muito bem-vindos para a indústria. Mas quando você olha o setor de serviços, e eu insisto, não estou falando aqui só de TIC, engenharia, construção civil, todos os setores de serviços, e possivelmente setor de comércio, esses setores não trabalham com insumos físicos, você não tem uma matéria-prima, você não entra com aço para sair com a chapa, você não entra com couro para sair com um banco. O que você tem de insumo no setor de serviços é o trabalho. E isso não vem em uma nota fiscal de entrada, isso está dentro da folha de pagamentos. Então, se você faz um aumento de alíquota, nessa natureza, de 3,65 para 9,25, pressupõe que haverá créditos para compensar esse aumento, esses créditos não existirão, porque muito pouco se aproveita do que entra na cadeia produtiva do setor de serviços. Então, as informações não quadram umas com as outras. Então, não é uma crítica, é uma preocupação. E é preciso que o debate seja feito, que haja clareza por parte do que se está pensando em fazer, e que haja também o reconhecimento, é isso que nós estamos falando, o reconhecimento, que para o setor de serviços, e também para o setor de comércio, a matéria-prima é a mão de obra. O valor agregado em cada etapa do ciclo de produção de serviços está na mão de obra do elo seguinte. Você compra o serviço do elo anterior, não tem crédito, e você agrega como valor, beneficia aquele serviço com uma outra camada de serviços, uma outra especialização no elo seguinte. E essa dinâmica é bem diferente da dinâmica da indústria. Então, o que a gente precisa é debater isso e entender que se houver um choque de aumento de carga tributária desta magnitude, entre 3,65% e 9,25%, que pode ser até um pouco maior, esse é um choque que possivelmente vai desorganizar esses setores de produção que são lastreados em folha de pagamento, alguns com um percentual de folha de pagamento superiores a 60% da receita bruta, isso dificilmente será absorvido pelo mercado consumidor, você vai ter um efeito de desorganização dos setores que vai levar ao quê? Ao desemprego. E é aqui que está o grande risco que toda política tributária precisa, ou todo conceptor de política tributária precisa levar em conta, é qual é o efeito da política tributária sobre o mercado laboral. O grande desafio hoje de todos os países é a geração de empregos, e não só a pura geração de empregos, daqueles empregos lá do passado, de botar o pessoal para quebrar pedra no campo, não, é a geração de empregos qualificados, de empregos da era do conhecimento, de empregos de alta renda, de alta remuneração, porque são esses empregos que, de fato, dinamizam o mercado dentro do país e contribuem para o enriquecimento, para a fixação dessa riqueza dentro do país.